Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a continuação aqui do nosso vídeo no Balneário 13 Achos, isso mesmo. Estou agora aqui, como vocês podem perceber, em um dos pontos mais fundos, em locais que a pessoa consegue dar uma mergulhada bacana e tudo mais. Apesar que tem outros locais também aqui no Balneário 13 Achos, como eu já coloquei nos vídeos anteriores. Ah, e lembrando, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Às vezes, tem aquele seu amigo que ainda não conhece o Balneário 13 Achos, na cidade de Monsenhor Gil. Você pode pegar o link desse vídeo, compartilhar aí nos grupos do WhatsApp para a galera que ainda não conhece o Balneário 13 Achos. Uma maravilha natural na cidade de Monsenhor Gil. Para quem não sabe, aqui fica cerca de 60 km da capital Teresina. Daqui para a capital Teresina, fica cerca de 60 km, tá? Bom, como vocês conferiram aí nos vídeos anteriores, para quem ainda não viu os primeiros vídeos da gente aqui no Balneário 13 Achos, eu vou deixar aqui em cima na tela, tá? Aparecendo aqui os cards dos vídeos relacionados ao Balneário 13 Achos, como também a outros vídeos relacionados do canal. Você que está vendo o vídeo agora, chegou agora no nosso canal, está vendo pela primeira vez este vídeo aqui do nosso canal, não se esqueça de se inscrever e também deixar sua curtida aí abaixo. É muito interessante você que acompanha o nosso canal, deixar aí sua curtida, tá? Hoje a gente veio aqui para esse banho, a gente trouxe até a Pitbull, veio até a Pitbull da Fabiana, como vocês podem perceber nos vídeos também anteriores. Primeira vez que a Pitbull da Fabiana entra numa água para nadar. A bicha aí ficou doida, doida, doida quando entrou nessa água aí. Aproveitou bastante a Pitbull aí da Fabiana. banhou muito aí nos Três Achos. Primeira vez que ela nadou, né? Desde que nasceu, nunca tinha entrado em uma água assim para nadar e tudo mais. Bom, então aqui nos Três Achos fica uma localização muito interessante, não fica muito distante da capital. De São Pedro para cá também não fica distante, tá? De São Pedro para aí. Até aqui aos Três Achos não foi uma viagem muito distante, foi tranquilo. A estrada de terra está boa, está consideravelmente boa a estrada de terra. A gente deixou os carros lá em cima na ladeira e desce um pequeno trecho a pé, como vocês conferirem nos vídeos anteriores também, tá? A gente deixou os carros lá em cima na ladeira e desce um pequeno trecho. A gente deixou os carros lá em cima na ladeira e desce um pequeno trecho. A gente deixou os carros lá em cima na ladeira e desce um pequeno trecho. Eu já deixei os carros lá em cima na ladeira e desce um pequeno trecho. Meu Deus do céu! Só outra agora! Jogueira! Top, top, top demais aqui! Super recomendo pra galera aí do final! A alegria da Meg aí nadando na primeira vez! Solta ela aí, João Vitor! Entrou a água! Meg Meg! Tchau! 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 Tchau!